Coisa Boa Demais Branquinha Loirinha Pretinha Sabe como é? Magrinha Gordinha Baixinha Adoro mulher Ruivinha, moreninha, muladinha, gostosinha, cheirosinha, enxutinha, molhadinha Sabe como é? Lindinha Feinha Vizinha Adoro mulher Sou brasileiro, um cara maneiro E sei o que essas mina querem Sou brasileiro, um cara maneiro Adoro mulher Sou brasileiro, um cara maneiro E sei o que essas mina querem Sou brasileiro, um cara maneiro Adoro mulher Ai, que coisa boa, coisa boa, coisa boa demais Ai, que coisa boa, coisa boa, coisa boa demais Ai, que coisa boa, coisa boa, coisa boa demais Ai, que coisa boa, coisa boa, coisa boa demais Branquinha, loirinha, pretinha Sabe como é? Magrinha, gordinha, baixinha, adoro mulher Ruivinha, moreninha, mulatinha, gostosinha, cheirosinha, enxutinha, molhadinha Sabe como é? Lindinha, feinha, vizinha, adoro mulher Sou brasileiro, um cara maneiro, e sei o que essas mina querem Sou brasileiro, um cara maneiro, adoro mulher Sou brasileiro, um cara maneiro, e sei o que essas mina querem Sou brasileiro, um cara maneiro, adoro mulher Ai que coisa boa, coisa boa, coisa boa demais Ai que coisa, que coisa, que coisa, coisa boa demais Ai que coisa boa, coisa boa, coisa boa demais Ai que coisa, que coisa, que coisa, coisa boa demais Casada, desquitada, amigada, separada, namorada, divorciada, amarrada Sabe como é? Coupeira, enfermeira, engenheira, brasileira, estrangeira, pagodeira, lavadeira Adoro mulher Bancária, secretária, comissária, milionária, estagiária, escriturária, salatária Sabe como é? Dentista, massagista, diarista, feminista, moralista, normalista, capoeirista Adoro mulher Ai que coisa boa, coisa boa, coisa boa demais Ai que coisa boa, coisa boa, coisa boa demais Ai que coisa, que coisa, que coisa, coisa boa demais Ai que coisa boa, coisa boa demais E tem gente que não é chegada, hein? Eu vou mostrar pra vocês o alfabeto da China Aninha, Bruninha, Claudinha, Dorinha, Elzinha, Flavinha, Gracinha Sabe como é? Onde vai? Eleninha, Ilzinha, Joaninha, Keirinha, Lucinha, Marcinha, Norminha Adoro mulher Alguinha, Paulinha, Quiquinha, Ritinha, Soninha, Tininha, Ursulinha Sabe como é? Verinha, Verinha, Xuxinha, Zéfinha Adoro mulher Ai que coisa boa, coisa boa, coisa boa demais Demais, 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 demais Ai que coisa boa, coisa boa, coisa boa demais Ai que coisa boa, coisa boa, coisa boa demais Ai que coisa, que coisa, que coisa, coisa boa demais Ontem era tão pequena Nunca pensei que fosse assim Mas o tempo foi passando E a menina moça se formou pra mim Que o desejo foi fervente Nos afagos longos, cheiro de jasmim Foi feita a lua minguante Então ensino antes Crescendo pra mim Alucinado Alucinado Eu vi O meu pensamento falar Uma onda em água branda Toda a poesia que fiz pra te amar Alucinado Eu vi O meu pensamento falar Uma onda em água branda Toda a poesia que fiz pra te amar Agora chama sempre acesa Quando me beijo Quando me beijo Gosto da mulher Mas o cheiro da menina Enfeitiço o clima E vem nos completar Hoje somos tão sinceros Na sessão da noite O que vai rolar Tudo que era proibido Já não tem mais jeito Pode me falar Alucinado Alucinado Eu vi O meu pensamento falar Uma onda em água branda Toda a poesia que fiz pra te amar Alucinado Eu vi O meu pensamento falar Uma onda em água branda Toda a poesia que fiz pra te amar Vem comigo Muleque Travesso Ontem era tão pequena Nunca pensei que fosse assim Mas o tempo foi passando E a menina moça Se formou pra mim E o desejo foi fervente Nos afagos Longo cheiro de jasmin Foi feita a lua Amigo antes Então ensino antes Crescendo pra mim Alucinado Alucinado Eu vi O meu pensamento falar Uma onda em água branda Toda a poesia que fiz pra te amar Alucinado Eu vi O meu pensamento falar Uma onda em água branda Toda a poesia que fiz pra te amar Agora chama sempre acesa Quando me beijo Gosto da mulher A cheira da menina Enfeitiço o crime Vem nos completar Hoje somos tão sinceros Na sessão da noite E o que vai rolar Tudo que era proibido Já não tem mais jeito Pode me falar Alucinado Alucinado Vem moleque Travesso O meu pensamento falar Uma onda em água branda Toda a poesia que fiz pra te amar Alucinado Eu vi O meu pensamento falar Uma onda em água branda Toda a poesia que fiz pra te amar É, linda menina Me deixou alucinado Diz aí moleque Travesso O meu pensamento falar Uma onda em água branda Toda a poesia que fiz pra te amar Alucinado Eu vi Alucinado Alucinado Uma onda em água branda Toda a poesia que fiz pra te amar Alucinado Eu vi Vai moleque Travesso Alucinado 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 Olha lá Beijar tua boca deixa Sentir o teu corpo deixa Soeira que é bom deixar Soeira que é bom deixar Pra sempre quero te amar Tremendo as cadeiras deixa Pra te amar Meu amor Me mostra Me mostra a maneira de te amar Por favor É, vontade mania É, vontade mania de te abraçar Já não me contentei de olhar Saudade de um sonhador Sertei Vontade mania de te abraçar Já não me contentei de olhar Saudade de um sonhador Olha como ela me deixa Rodrigo Beijar tua boca deixa Sentir o teu corpo deixa Soeira que é bom deixar Pra sempre quero te amar Tremendo as cadeiras deixa E solta a cabeça deixa Soeira que é bom deixar Pra sempre quero te amar Assim Vim te buscar Na moradeira Pra te amar Na moradeira Sinto no ar Na moradeira Eu sussurro Meu fim Vim te buscar Na moradeira Pra te amar Pra te amar Na moradeira Sinto no ar Na moradeira Eu sussurro Vim te buscar Na moradeira Pra te amar Na moradeira Sinto no ar Na moradeira Eu sussurro Vim te, vim te buscar Na moradeira Pra te, pra te amar Na moradeira Sinto no ar Na moradeira Eu sussurro Vim, vim Vim te buscar Na moradeira Deixa de lado o rancor Que eu sou o seu bem-querer Me beija e diz que me ama Me deseja, seu fogo me inflama Se amar, se entregar Nos embriagar de amor Só você e meu amor Pra encantar, pra encantar Quero te beijar outra vez Sentir seu corpo junto ao meu Enquanto existir esse amor Verás me ver que sou todo seu Quero te beijar outra vez Sentir seu corpo junto ao meu Enquanto existir esse amor Verás meu peito só todo seu Oh, me beija e diz que me ama Me deseja, seu fogo me inflama Se amar, se entregar Nos embriagar, nos embriagar de amor Só você e meu amor Vai cantar, vai cantar Vai cantar Eu quero te beijar outra vez Sentir seu corpo junto ao meu Enquanto existir esse amor Verás meu peito só todo seu Verás meu peito só todo seu Eu quero te beijar outra vez Sentir seu corpo junto ao meu Enquanto existir esse amor Verás meu peito só todo seu Vamos lá Chururururu Chururururu Tchurururu Tchurururu Só você e minha flor Pra cantar Pra cantar Vem Quero te beijar outra vez Sente o seu corpo junto ao meu Enquanto existir esse amor Verás meu bem que sou todo seu Eu quero te beijar outra vez Sente o seu corpo junto ao meu Enquanto existir esse amor Verás meu bem que sou todo seu Eu quero te beijar outra vez Sente o seu corpo junto ao meu Enquanto existir esse amor Verás meu bem que sou todo seu Eu quero te beijar outra vez Sente o seu corpo junto ao meu Enquanto existir esse amor Verás meu bem que sou todo seu Eu quero te beijar outra vez Eu quero te beijar outra vez É a dança do peru É Eu tenho uma facenta Pertinho de Itur É Eu tenho meu peru É E a perua da Lulú É Meu peru é apanhado, um tremendo garanhão Quando chega a peruada, fica louca de paixão O peru maior, foi na peruada da Lulu Agarrou meu peru e foi dançado É a dança do peru É, mas o baile estava quente, tudo era curtição Quando de repente, começou a confusão O peru do cocô, viu a peruada da Lulu Logo se apaixonou, aí foi pela Vivo É, pois a peruada vovó, muito louca com a traição Foi dançado com Lulu, é, ou o peru do Icardão O peru da Lulu É, começou a confusar E o piru do popô E o piru da lolô Todo se apaixonou É, saindo é pera que voou Mas não acontece que a piru da popô Muito louca com a traição É, foi notar o glu-glu-glu É, com o piru do ricardão Glu-glu-glu-glu-glu É, com o piru do popô Glu-glu-glu-glu-glu É, é a dança do piru Glu-glu-glu-glu-glu Glu-glu-glu-glu-glu-glu É, é a dança do piru Glu-glu-glu-glu-glu Glu-glu-glu-glu-glu Glu-glu-glu-glu-glu-glu É, é a dança do piru É a dança do peru Quando briguei com você Perdi a cabeça Peço desculpas, amor Por favor esqueça Lembro do tempo gostoso Do amor de verdade Não vale a pena perder Nossa felicidade Hoje eu só quero ficar com você A noite inteira até o amanhecer E acordar com a luz do sol na janela Abrir a porta do meu coração Deixa entrar essa livre emoção Deixa eu sentir seu calor Me abraça e me veja Meu amor é você a minha paz Na cama que a gente se ama gostoso demais Meu amor é você a minha paz Na cama que a gente se ama gostoso demais Meu amor é você a minha paz Na cama que a gente se ama gostoso demais Meu amor é você a minha paz Na cama que a gente se ama gostoso demais Quando briguei com você Quando briguei com você Perdi a cabeça Peço desculpas, amor Por favor esqueça Lembro do tempo gostoso Do amor de verdade Não vale a pena perder nossa felicidade Hoje eu só quero ficar com você A noite inteira até o amanhecer E acordar com a luz do sol na janela Abrir a porta do meu coração Deixa entrar essa linda emoção Deixa eu sentir seu calor Me abraça e me veja Meu amor é você a minha paz Na cama que a gente se ama gostoso demais Meu amor é você a minha paz Na cama que a gente se ama gostoso demais Meu amor é você a minha paz Na cama que a gente se ama gostoso demais Meu amor é você a minha paz Meu amor é você a minha paz Na cama que a gente se ama gostoso demais Na cama que a gente se ama Na cama que a gente se ama Na cama que a gente se ama gostoso demais Na cama que a gente se ama gostoso demais Quando eu te vi Quando eu te vi A emoção tão forte A emoção tão forte Como o primeiro amor Eu viajei Eu viajei Pro infinito Eu mergulhei Eu mergulhei Num sonho mais bonito Eu viajei Eu viajei Eu viajei Pro infinito Eu mergulhei Eu mergulhei Eu mergulhei Num sonho mais bonito Hoje quero Hoje quero me entregar E nada mais me interessa Quero com você estar Deixe tudo e vem depressa Me amar Te amar Te amar Me amar Te amar Te amar Quando eu te vi Meu coração pulou Meu coração pulou A emoção tão forte Como o primeiro amor Eu viajei Eu viajei Pro infinito Eu mergulhei Eu mergulhei Num sonho mais bonito Eu viajei Eu viajei Eu viajei Pro infinito Eu mergulhei Eu mergulhei Eu mergulhei Num sonho mais bonito Hoje quero me entregar E nada mais me interessa Quero com você estar Deixe tudo e vem depressa Me amar Te amar Te amar Me amar Te amar Me amar Me amar Te amar Te amar Me amar Me amar Eu agora sinto o mesmo que você Só quero ver Onde é que a gente vai chegar Até parece que tem asas nos seus pés Descuido um pouco e você sempre quer voar Fique comigo no infinito de nós dois Não deixe nada, nada, nada pra depois Se seu coração tem medo de forçar Não é fugindo Não é fugindo Que você vai poder voar Voa pelo espaço desse amor Voa como um beija-flor Tire todo o mel de mim Pousa no hangar dessa paixão Pousa no meu coração Que repousa amor em mim Pousa no hangar dessa paixão Pousa no meu coração Que repousa amor em mim Voa pelo espaço desse amor Voa como um beija-flor Tire todo o mel de mim Pousa no hangar dessa paixão Pousa no meu coração Que repousa amor em mim Pousa no hangar dessa paixão Pousa no meu coração Que repousa amor em mim Pousa no hangar dessa paixão Pousa no meu coração Que repousa amor em mim Pousa no hangar dessa paixão Pousa no meu coração Que repousa amor em mim Pousa no hangar dessa paixão Poua pelo campo amo em mim Nosso amor chegou ao fim De você que eu vou cuidar de mim Chegou ao fim essa nossa paixão Eu tentei evitar, lutei, mas foi em vão Talvez você não saiba o quanto que te amei O quanto que sofri, o quanto que chorei Você, amor, não me levou a sério Sequer tive tempo de descobrir tal mistério E agora você sofre e aqui sofro eu Pagamos caro pelo erro que você cometeu É, nosso amor chegou ao fim Vá cuidar de você que eu vou cuidar de mim Nosso amor é, nosso amor chegou ao fim Vá cuidar de você que eu vou cuidar de mim Por isso, ando nas ruas à procura de alguém Eu sei, vou encontrar quem me queira bem Que não seja uma deusa, mas não seja fingido Pra que eu possa sim ter paz na minha vida É verdade, eu te amei, também sei que me amou Tudo bem valeu, enquanto durou Mas você mentiu, me iludiu, deu mancado Nosso caso acabou e eu não posso fazer nada É, nosso amor chegou ao fim Ao fim, vai cuidar de você que eu vou cuidar de mim É, nosso amor chegou ao fim Vá cuidar de você que eu vou cuidar de mim Por isso, ando pelas ruas à procura de alguém Eu sei, vou encontrar quem me queira bem Que não seja uma deusa, mas não seja fingida Pra que eu possa sim ter paz na minha vida É verdade, eu te amei, também sei que me amou Tudo bem valeu, enquanto durou Mas você mentiu, me iludiu, deu mancado Nosso caso acabou e eu não posso fazer nada É, nosso amor chegou ao fim Vá cuidar de você que eu vou cuidar de mim Nosso amor é, nosso amor chegou ao fim Vá cuidar de você que eu vou cuidar de mim É, nosso amor chegou ao fim Vá cuidar de você que eu vou cuidar de mim É, nosso amor chegou ao fim Vá cuidar de você que eu vou cuidar de mim É, nosso amor chegou ao fim E tá gostoso, não fique de fora Vá cuidar de você que eu vou cuidar de mim Vá cuidar de você que eu vou cuidar de mim Ai, que gostosinho Me deixa doidinho, me faz delirar Vem tudo de mansinho, vem devagarinho Vem no minutinho, chega mais pra cá Vem no minutinho, deixa doidinho Vem no minutinho, tão dengoso, você apavora Me deixa doidinho, me faz delirar Vem no minutinho, chega mais pra cá 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 Amor, o tempo está passando E você nem liga mais pra mim O meu coração está chorando Tô com saudade, não faz assim Amor, o tempo está passando E você nem liga mais pra mim O meu coração está chorando Tô com saudade, não faz assim Amor, me perdoa se eu vacilei Eu não tive a intenção De magoar seu coração Volta amor Vem ficar comigo Você é meu paraíso É tudo o que eu preciso Pra ser feliz Vem ficar comigo Você é meu paraíso É tudo o que eu preciso Para ser feliz Amor, o tempo está passando E você nem liga mais pra mim O meu coração está chorando Tô com saudade, não faz assim Amor, o tempo está passando E você nem liga mais pra mim O meu coração está chorando Tô com saudade, não faz assim Amor, me perdoa se eu vacilei Eu não tive a intenção Eu não tive a intenção De magoar seu coração Volta amor Vem ficar comigo Você é meu paraíso É tudo o que eu preciso Pra ser feliz Vem ficar comigo Você é meu paraíso É tudo o que eu preciso Pra ser feliz Vem ficar comigo Você é meu paraíso É tudo o que eu preciso Pra ser feliz Fiquei sozinho e sem você Não dá pra descrever A solidão que sinto É o vazio que faz doer Por mais que eu tente te esquecer Eu não consigo Você marcou demais em mim Jamais pensei em te perder O que é que eu faço sem você? Com esse fogo, essa paixão Tô com saudade, vem me ver Não faz chorar meu coração Volta meu amor Tá frio sem você Quero ter calor Vem logo me aquecer Já não tenho mais Tá difícil demais Preciso de você Tô com saudade, vem me ver Por mais que eu tenho mais Dessa vez é pra valer Não posso te perder Não posso te perder Eu te amo demais Te adoro demais Te quero demais Eu não consigo ver Fiquei sozinho e sem você Não dá pra descrever a solidão que sinto É um vazio que faz doer Por mais que eu tente te esquecer, eu não consigo Você marcou demais em mim Jamais pensei em te perder O que é que eu faço sem você? Com esse fogo, essa paixão Tô com saudade, vem me ver Não faz chorar meu coração Volta meu amor, tá frio sem você Quero ter calor, vem logo me crescer Já não tenho mais, tá difícil demais Preciso de você Volta meu amor, dessa vez é pra valer Volta pra ficar, não posso te perder Eu te amo demais, te adoro demais Te quero demais Te quero demais Tá frio sem você Quero teu calor Quero teu calor Vem logo me aquecer Já não tenho mais, tá difícil demais Vem logo me aquecer Vem logo me aquecer Vem logo me aquecer Obrigado.